Olá, boa tarde. Amazonas tem aumento na oferta de empregos, mas a crise no mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais qualificados. Notícias falsas com motivações políticas divulgadas na internet são alvo de discussões no Tribunal Regional Eleitoral. E ainda no Dia Mundial do Meio Ambiente, Programação Educativa do INFA chama a atenção para as mais de 8 milhões de toneladas de plástico que vão parar em rios e mares todos os anos. Isso e mais agora no Repórter Amazonas. Setores de serviço e comércio ofertaram o maior número de vagas de emprego no Cine Amazonas nos cinco primeiros meses do ano. Mas a crise no mercado de trabalho está exigindo cada vez mais qualificação profissional, o que dificulta a colocação dos trabalhadores. Mesmo com um nível acima do que a vaga em oferta exige, este técnico em edificação espera uma oportunidade para retornar ao mercado de trabalho após três anos desempregado. Eu sou ferreiro armador há 18 anos, mas só que eu fui para o IFAM me qualificar como técnico de edificações, que fica um pouco mais acima. Abaixo da minha qualificação eu quero uma oportunidade. Se eles me deram a oportunidade eu tenho certeza que eu vou exercer unhas e dentes. Diferente de maio, quando a maioria das vagas era para candidatos com nível superior, neste início de junho o Cine abriu oportunidades para trabalhadores com níveis médio e fundamental. De janeiro a maio, 2.400 vagas foram disponibilizadas, a maior parte para os setores de comércio e serviços. Como auxiliar de serviços gerais, como maceneiro, como na área de atendimento, recepção, auxiliar administrativo. Então são as vagas que a gente tem visto surgir com mais frequência. Com a crise no mercado de trabalho, as vagas de emprego para níveis mais baixos como fundamental e médio acabam sendo as menos ofertadas com aumento nas exigências das empresas. As empresas têm buscado cada vez mais pessoas com a qualificação superior ao ensino médio. Então tem algumas vagas que infelizmente a gente entende que são vagas com perfil de fácil colocação. Uma vaga, por exemplo, de serviços gerais. É fazer limpeza, limpeza básica de ambiente. E as empresas têm ofertado vaga, mas com a exigência de ensino médio. Para ter acesso às vagas disponíveis, os interessados podem acessar o site empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo Cine Fácil. O Cine Amazonas está localizado na Avenida Joaquim Nabuco, 878, no centro de Manaus. Mais de 180 itens vencidos e 45 quilos de carne imprópria para consumo foram apreendidos pelo Procon Amazonas em um supermercado no bairro Adrianópolis. Os itens fora do prazo de validade foram recolhidos no supermercado localizado na Avenida Efigênio Sales, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. No total, a equipe do órgão de proteção ao consumidor recolheu 180 itens alimentícios vencidos, entre frutas, legumes, verduras, enlatados diversos, empanados de frango, queijos e cereais, além de 45 quilos de carnes de porco, boi e peixes. Os produtos apreendidos encheram quatro carrinhos de compras. Por não ter direito de defesa, o estabelecimento não teve o nome divulgado. Suframa e IBGE discutem planejamento de contas para a região norte. A parceria gera resultados estatísticos confiáveis e atualizados para o planejamento econômico. Com o tema O Futuro das Estatísticas Oficiais e os Registros Administrativos, técnicos da Suframa e do IBGE discutiram sobre os novos desafios da identificação de metodologias para a aplicação dos dados de documentos fiscais eletrônicos e de demais registros administrativos em pesquisas. Compartilhando essas informações, eu ganho com a economia de recursos, eu ganho economia de tempo, eu vou poder divulgar essas informações muito mais rápido, porque eu não preciso ir a campo buscar essas informações. Eu vou em registros administrativos que estão disponíveis na internet, na base de dados desses órgãos, coleta essas informações, trata essas informações, trabalha essas informações e produz os resultados. Com isso, a gente consegue atender recomendações internacionais da ONU. Já são 20 anos dessa parceria, onde o coordenador de contas regionais do IBGE frisou a importância do fornecimento de dados para resultados estatísticos confiáveis e atuais, fundamentais para análise e planejamento econômico. Por unidade da federação, por atividade econômica, utilizando diversas pesquisas econômicas ou diversas informações econômicas, e aí se copila tudo e se chega a um resultado do produto interno bruto por unidade da federação. Na verdade, não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, que envolve muita gente, muitas equipes e praticamente o IBGE inteiro. O encontro acontece até o dia 8 deste mês, onde serão esclarecidos exemplos de aplicação de dados dos registros administrativos. A questão social e a questão econômica. Por exemplo, o produto interno bruto de cada estado, o produto interno bruto de cada município, o produto per capita e a ótica pela renda, por exemplo, que estabelece a repartição da riqueza que foi criada em determinado período. Por exemplo, a apropriação da massa salarial, ela é discutida também nessa metodologia e é apresentada pelo IBGE todos os anos com o aval de cada estado e da SUFRAMA também. No próximo bloco, o Emoan convoca doadores para tirar banco de sangue de estado crítico. É depois do intervalo. Secretaria de Estado da Educação realiza o 11º Encontro Estadual do Censo da Educação Básica no Amazonas. O encontro reúne os representantes do interior e da capital que serão preparados para identificar dados e coletar informações da educação básica do Amazonas. Essa professora do município de Anamã fala sobre a falta de internet da região. A gente sabe que no interior do Amazonas a internet é um pouco lenta, né? Então, a nossa maior dificuldade é a questão da internet. O censo escolar é o principal instrumento de arrecadação de dados da educação básica, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Este coordenador de Humaitá já está há quatro anos trabalhando com o censo e diz que já existe o cadastro de professores na região. Desde o início do ano, já através dos coordenadores rurais, a gente encaminha os formulários dos profissionais, dos profissionais de sala de aula, o cadastro da escola. E agora, quando chega na época de inserir os dados no sistema, a gente só faz já, já tem a maioria dos dados já no nosso setor da coordenação na CEMED. Conforme o levantamento do censo de 2017, o Amazonas registrou mais de um milhão de alunos dentro de sala de aula. Para este ano, a expectativa é que este número aumente. A expectativa é que a gente tenha melhorado a quantidade de alunos nas salas de aula. O governo tem desenvolvido ações nesse sentido, de busca de alunos para resgatá-los, para fazê-los retornar à escola. Com o estoque em estado crítico, o Emoan está convocando doadores. O tipo O negativo só tem reserva para mais um dia. E a greve dos rodoviários foi o principal motivo para a redução dos estoques. Todos os tipos sanguíneos estão com estoque baixos no Emoan. A capacidade de atendimento agora é de até no máximo cinco dias. O Emoan recebe diariamente cerca de 250 doadores aptos de sangue. Mas, devido à greve do transporte coletivo, esse número caiu para 140. Boa parte dos doadores de sangue que doam Emoan dependem do transporte coletivo. Mas a maior preocupação agora é com o tipo sanguíneo ou negativo, porque só tem estoque para mais um dia. Gabriel Costa, de 19 anos, é doador e depende do transporte coletivo. Na última segunda-feira, ele só conseguiu chegar ao Emoan porque foi de carro. Dessa vez nós viemos de carro com a galera, a gente juntou, chamou o pessoal. Aí tinha um colega nosso que tinha carro, então a gente veio. Geralmente a gente vem de ônibus. Com a greve, a nossa demanda caiu em 30%. Então a gente faz uma campanha e faz o apelo a todos os doadores, principalmente os que são negativos, o O negativo, que nós estamos com estoque de seis bolsas. Na realidade, o nosso estoque tem que ser dezoito bolsas. Com o estoque baixo, cirurgias eletivas podem ser adiadas e o atendimento a pronto-socorros pode ser prejudicado. É preocupante porque se houver algum evento na cidade, um sinistro, alguma coisa, a gente precisa ter um estoque razoável para que a gente não fique coletando de última hora, né? Já tem um estoque para manter dentro dos hospitais. Pode doar sangue qualquer pessoa com a idade entre 18 e 69 anos, a partir de 50 quilos. O doador também deve estar bem alimentado e munido de documentos de identidade. Jovens de 16 a 17 anos podem doar com autorização dos pais ou responsável legal. Quem já teve hepatite após 10 anos de idade, malária, tem vida sexual de risco ou faz transfusão de sangue, não pode doar. Este mês, Manaus adota a campanha Junho Vermelho. O objetivo é conscientizar sobre a importância da doação de sangue. E agora vamos falar de Copa do Mundo. Nossa equipe visitou duas ruas em Manaus que foram enfeitadas para a maior competição de futebol do mundo e conferiu como está a expectativa do torcedor com a seleção brasileira. As ruas Santa Isabel, na Praça 14, e Rua 3, do Alvorada 1, já começam a entrar no clima da Copa da Rússia. Faltando nove dias para o início da Copa e 12 para a estreia da seleção, no domingo, dia 17 de junho, contra a Suíça, na cidade de Rostov, na Rússia. Os trabalhos de enfeites nas duas tradicionais ruas que se preparam para o clima festivo da Copa estão bem adiantados e a expectativa dos que coordenam esses trabalhos é das melhores. O objetivo é que uma delas ganhe como a melhor rua em concursos públicos da Prefeitura e Governo do Estado. Toda uma programação já está pronta para receber não só os moradores das ruas, mas também os visitantes. A gente está em um aguardo entre 60 e 80 mil pessoas passarem por aqui para vir curtir. Torcer pelo Brasil, né? Torcer pelo Brasil, com certeza, fazer essa grande festa aqui com a gente. A gente vai ter bandas aqui, vai ter várias atrações aí, a gente já está com parcerias com as casas de show. Quem visita as ruas já começa a se encantar com os enfeites e aproveitam para tirar selfie. Eu achei muito interessante o trabalho, muito lindo, que hoje não é tão valorizado, né? Mas a gente continua com essa tradição na época da Copa. Isso é muito importante, que acabe incentivando mais moradores, os moradores ficam unidos para fazer essa rua linda como está. Todos os detalhes dos enfeites começam a ganhar destaques. Entre eles, a iluminação e as bandeirolas já ganham formatos e até mesmo o asfalto. Mesmo com a crise financeira e de autoestima que o brasileiro atravessa, os moradores dessas ruas e os visitantes estão otimistas com relação a um bom desempenho da seleção canarinho na Copa da Rússia. Confiança total, positividade normal, é isso aí. O Brasil está em crise, né? Mas a gente não pode esquecer nunca que nós somos brasileiros e não podemos desistir jamais. A mudança vem e, se Deus quiser, o título mundial também. Foi assim na última, né? Que nós não fomos muito confiantes e trouxemos o tão sonhado título mundial. Estou confiante. Vamos ver se esse ano vai nos trazer a vitória. Não, acho que agora o Brasil vai ter um bom resultado. Vamos à previsão do tempo para quarta-feira em Manaus. Para quarta-feira, a previsão é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Veja a seguir a programação do IMPA na semana dedicada ao meio ambiente. É só um instante. As notícias falsas com motivações políticas divulgadas principalmente na internet são uma preocupação para o Tribunal Regional Eleitoral. Uma palestra realizada na sede do órgão instruiu os participantes sobre como lidar com as fake news. Fake news e propaganda nas eleições foi o assunto da palestra voltada para advogados, magistrados, pré-candidatos, servidores públicos e demais interessados no assunto. O workshop apresenta as formas de identificação de notícias falsas e como não contribuir para que essas publicações sejam divulgadas. Um tema difícil, um tema bastante atual e surgiu também da nossa experiência aqui no TRE com as eleições suplementares do ano passado. A gente percebeu uma mudança até na propaganda positiva e negativa também. Grande parte dessa propaganda já foi feita nas redes sociais e foi isso que foi a matéria-prima dos juízes que trataram da propaganda. Acreditamos que esse ano também as eleições serão travadas na internet e nas mídias sociais. O governador Amazonino Mendes esteve em Brasília com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e representantes das indústrias de concentrados prejudicados pelo decreto presidencial do dia 30 de maio que derruba de 20% para 4% a alíquota do IPI na Zona Franca de Manaus. Com total apoio da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, o governador Amazonino Mendes enfatizou que alterar a alíquota fere um direito adquirido pela Zona Franca e traz insegurança para as empresas que investem no Amazonas. Para manter a segurança jurídica do modelo econômico, o ministro da Fazenda se comprometeu em levar o pedido a Michel Temer. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, lançou na manhã desta terça-feira o Plano Estadual de Recursos Hídricos e do Decreto de Regulamentação da Política Estadual de Resíduos Sólidos em celebração à Semana do Meio Ambiente. O Plano de Recursos Hídricos vai definir as diretrizes para a gestão de águas superficiais e subterrâneas, desenvolvimento de pesquisa e inovação, mapeamento e estabelecimento de hidrovias e monitoramento dos eventos críticos e fenômenos naturais. Nós precisamos definir quais as prioridades, nós precisamos definir quais os usos, quais as formas de outorga, nós precisamos dar maior evidência às outorgas das águas de subsolo, que são os famosos poços artesianos. Nós vamos lançar um plano emergencial nos próximos dias para tentar sensibilizar a sociedade dos malhas que os poços artesianos já causam para o meio ambiente e quais os riscos aos humanos, a nós que moramos nessa cidade. O Tribunal de Contas do Estado, representado pelo conselheiro Júlio Assis, também lançou a Cartilha da Educação Ambiental, elaborada em parceria com a Seduc, com informações que vão ensinar crianças a identificar crimes ambientais e ajudar na preservação do meio ambiente. É um programa que exatamente faz cumprir aquilo que diz a Constituição. O Tribunal de Contas, ele controla, ele fiscaliza o poder público também sobre os princípios, os auspícios dos princípios da legalidade. Portanto, a Constituição diz que é dever do poder público prover educação ambiental em todos os níveis de ensino. Na solenidade, foi realizada a formatura de 600 crianças num programa de educação ambiental Vitória Regia, Protetores Ambientais Mirins, do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas. Eu aprendi que a gente tem que respeitar o meio ambiente, porque no futuro, porque a gente não pode ficar jogando lixo, senão o planeta vai estragar o ar, vai poluir, então não é certo fazer isso. E esse ano nós estamos expandindo para as comunidades ribeirinhas das unidades de conservação, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o apoio que está sendo dado ao comando, e a gente poder levar o programa para as comunidades ribeirinhas. E em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado hoje, 5 de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia vai dedicar uma semana inteira de atividades que incentivam o contato e a preservação da natureza. No passeio pelas trilhas do Bosque da Ciência, esses alunos de duas escolas municipais da zona rural de Manaus aprendem mais sobre a função de cada vegetal, mineral e dos bichos para o equilíbrio da natureza. O professor explica que a visita de hoje ao INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, tem um motivo especial. Principalmente hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, do papel deles na utilização, conservação e viver de forma equilibrada junto com o meio ambiente. Eles entenderem que eles também fazem parte, mas ainda que eles vivem no local diretamente em contato com a natureza. Durante a semana, pessoas de todas as idades podem participar da programação educativa do INPA e refletir a respeito de atitudes praticadas no dia a dia que afetam o meio ambiente. Nós vamos ter oficinas, nós vamos ter palestras, exposições, todas relacionadas ao meio ambiente. Nós temos um curso de aquariofilia, que é um hobby com os aquários. Nós temos também alguns jogos de educações ambientais, no qual as pessoas vão poder vivenciar um pouco mais sobre a terra, sobre a água, sobre os elementos do nosso clima. Acabar com a poluição plástica. É isso que pede o tema da Semana do Meio Ambiente este ano, chamando a atenção para as mais de 8 milhões de toneladas de plástico que vão parar em rios e mares todos os anos. A tartaruga é um exemplo de animal que confunde os detritos com o alimento. De acordo com a ONU, se continuar assim, até 2050, vai ter mais lixo nas águas do que animais. Acho muito errado que as pessoas fazem isso com os animais, porque eles não estão sabendo o que eles estão comendo. Eles pensam que é comida, mas não é. É coisa, objetos que podem morrer. O Bosque da Ciência funciona de terça a domingo, de 9 da manhã às 4 da tarde. Aos fins de semana, a entrada custa R$ 5. Crianças menores de 10 anos e adultos maiores de 60 anos não pagam. O Repórter Amazonas fica por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho